Oi gente, hoje é domingo dia 8 de maio, dia das mães. Aproveito para desejar um feliz dia das mães a todas vocês. Eu espero postar esse vídeo hoje ainda, mas se não der, fica para segunda-feira, certo? Nós estamos indo agora para um almoço de primeira comunhão da filha de um amigo, de uns amigos nossos. E o companheiro de viagem está aqui, eu dou um tchau aí, vale? Todo trabalhado na beleza, inclusive esse vídeo aqui vai dar uma pausa aí nos vídeos do diário da reforma da cozinha. Quero aproveitar para agradecer a vocês que estão aí assistindo, curtindo, deixando comentários e o seu joinha. Bem aqui na Itália, por ser um país católico, a festa de primeira comunhão é uma coisa muito importante para a família. Eles fazem aquela festa mesmo com todo o capricho. É, digamos assim, a iniciação da criança na vida espiritual, aquele primeiro contato com Jesus. Então as famílias mais abastadas fazem festas grandes mesmo, como a gente no Brasil faz um casamento ou prepara uma festa de 15 anos. Esse mês de maio, o companheiro detesta a festinha, mas nós temos três festas dessas para ir, uma dia 22, outra dia 29. O que eu puder estar mostrando para vocês, para vocês saberem como são essas festas aqui na Itália, é claro que eu irei mostrar, tá certo? Tchau, tchau, tchau. Nós estamos chegando aqui, olha, no local do almoço chamado Bosqueto. E se tiver, assim, alguma coisa de interessante, é claro que eu vou estar compartilhando com vocês. O local parece bonito. Aqui é uma região, assim, cheia de colinas, só para variar, né, como toda a campanha. Vamos estacionar o carro. Aqui na frente tem um parquinho para as crianças. Na verdade, eles fizeram uma festa, tipo, comunitária, com todas as crianças que fizeram a primeira comunhão hoje. Então, eles escolheram aqui esse local, que é bastante prazeroso. Hoje está, assim, um dia bem de primavera, não está calor, está fresquinho, mas não está frio. Inclusive, eu estou sem casaco. Acho que é a primeira vez que eu saio sem casaco esse ano agora, de 2016. Esse verão agora, primavera, verão. E olha como é bem gostosinho esse local. O companheiro de viagem já encontrou um amigo ali. Está batendo um papinho. E é assim, esse local onde nós vamos almoçar hoje. A nossa mesa é essa aqui. Estaremos juntos com outros amigos, Elisa e Marce Emiliano. Elisa está ali. É uma sala bem grande, porém, um local, assim, bem simples. Mas o ar-condicionado está ligado, está fazendo muito frio. Vai ter ali a música, né, ao vivo. E é esse o local. Para ela, uma lembrancinha da Pandora. Uma pulseira muito fofa, toda trabalhadinha. E vou entregar para ela agora. Ela está ali fazendo fotos com a família. A fotógrafa aqui, olha. Olha o bolo, que fofinho. Então, gente, aqui na Itália agora são 7h15. Nosso almoço acabou agora. E eu vou deixar aqui no final do vídeo um pouco de música. É Vale, um pouco de música de Marce Emiliano e Elisa. Que cantaram também lá na festinha. Eles cantam super bem. Então, eu vou deixar aqui para vocês ouvirem um pouquinho. Dá um tchau aí, Vale. Então, se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Se você gostou do vídeo, olha, não esqueça de deixar o seu joinha. Grande beijo e fiquem com Deus. Só se você gostou do vídeo. E aí Obrigado.